DJ Clever Mix, remixando as melhores, a concorrência vai tremer e vai bater palmas. DJ Clever Mix, remixando as melhores, a concorrência vai tremer e vai bater palmas. DJ Clever Mix, remixando as melhores, a concorrência vai tremer e vai bater palmas. Acelerando sua pista, DJ Clever Mix. Acelerando sua pista, DJ Clever Mix, remixando as melhores, a concorrência vai tremer e vai bater palmas. Acelerando sua pista, DJ Clever Mix, remixando as melhores, a concorrência vai tremer e vai bater palmas. Acelerando sua pista, DJ Clever Mix, remixando as melhores, a concorrência vai tremer e vai bater palmas. Acelerando sua pista, a concorrência vai tremer e vai bater palmas. Acelerando sua pista, a concorrência vai tremer e vai bater palmas. Acelerando sua pista, a concorrência vai tremer e vai bater palmas. Acelero, curious, a concorrência vai tremer e vai bater palmas. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe.